Protetor de caçamba pra sua Chevrolet S10 modelo High Country 2021 Protetor da marca Unipac, um protetor de um material extremamente resistente Ele é em polietileno, fabricado Você não perde nenhum gancho original da caçamba O protetor da tampa vem com a proteção da borda da tampa Uma área extremamente vulnerável a riscos, batidas E aqui na Auto 330 você encontra a mão de obra especializada pra sua picape Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu SUV